Eu acredito que a Uber poderá mudar imediatamente após este vídeo. Vou trazer aqui na lousinha para vocês uma situação que está acontecendo hoje e essa mudança ela vai ser sim para melhorar para nós motoristas aplicativos. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. E antes de você fazer qualquer comentário, espera até o finalzinho do vídeo para que você possa entender exatamente o que está acontecendo hoje e qual vai ser essa mudança e logicamente, como eu falei, para favorecer a nós motoristas de aplicativos. Para o passageiro nada vai mudar, mas para nós sim poderá ter uma mudança positiva. Eu não sei se vocês chegaram a ver essa xícara que está aparecendo no aplicativo da Uber. A gente ficou questionando o que seria isso e me parece mesmo uma pausa para um café durante o trabalho que a gente tem. É sobre isso que eu vou mostrar aqui hoje, então através dessa lousa para que a gente possa entender o porquê que a Uber está fazendo isso. Não é nada assim, pelo que eu estou vendo, que ela está fazendo por bondade mas é por necessidade mesmo. Vocês vão entender aqui o que é que eu estou falando. Estamos aqui com a nossa lousinha, então vamos lá. Eu vou falar sobre as consecutivas, mas antes eu vou falar com vocês. Essa xícara, ela está sendo utilizada já, essa função com essa xícara aí, está sendo utilizada já se eu não me engano em Chicago, pela Uber e eu vi também pela Lyft na Califórnia. Então já está sendo muito utilizado lá e vocês vão entender por que é que isso está sendo utilizado utilizado agora através desse vídeo. Então lembrando que essa xícara é uma pausa para você tomar um café enquanto você trabalha aí pela Uber e pela Lyft também. Muito provavelmente a 99 vai vir com essa ideia também dessa pausa. Eu vou falar aqui com vocês sobre as consecutivas. Vocês sabem que nas consecutivas normalmente são séries de três viagens e você não pode rejeitar nenhuma e também cancelar nenhuma. Depois que você iniciou a série, se você estiver fora aqui, por exemplo, se estiver fora da área a Uber vai designar para que você se desloque até a área demarcada onde vai estar com o valor. Aqui eu citei R$9 a mais. Se você fizer três séries de viagens. Então você vai ganhar aqui R$9,00, neste caso, alguns casos são mais, outros são até menos para você fazer uma série, pelo menos a primeira viagem começando dentro dessa área demarcada. Então as consecutivas, as seguidinhas que a gente fala, é assim que funciona. São três séries, você não pode rejeitar e não pode cancelar. E lembrando que para você fazer essas três séries, vamos dizer que cada corrida leve aí de 15 a 20 minutos, cada uma, são três séries, você vai gastar em torno de uma hora para fazer tudo isso, tudo isso, todas essas três séries e então ganhar R$9,00 a mais neste exemplo que eu estou mostrando. Então você imagina, você trabalhando ali, a partir da primeira viagem, você não poder rejeitar e não poder cancelar. Imagina que você está com algum problema, que você quer ir ao banheiro ou então qualquer outra coisa que você tenha necessidade. você não vai poder fazer, porque você está dentro dessa série. Se você fizer, se você encerrar o aplicativo, fechar ele, pronto, você vai perder a sua série e vai ter que começar de novo. Com isso, mais uma vez, se torna o que? Um prejuízo ao motorista. E então, por isso que eu estou dizendo que a Uber, a Lyft e muito provavelmente a 99 vai vir com essa ideia também da pausa para que você possa fazer essas consecutivas pausando entre elas, para que você possa então fazer essas viagens sem que você tenha algum problema. Para a gente falar sobre tudo isso, a gente vai ter que sair um pouquinho da Uber e entrar em psicologia e falar aqui sobre a teoria da motivação humana. E Maslow, ele publicou sobre a hierarquia das necessidades e você só vai galgando os andares superiores se você satisfizer os anteriores. Começando então lá embaixo pela necessidade fisiológica, escrevi fisiologia aí. Então, você tem que ter saúde, você tem que cuidar da sua alimentação, você tem que ir ao banheiro. Satisfeito isso, você consegue galgar o próximo passo aqui, que é a sua segurança. Você precisa ter segurança física, segurança no seu emprego, etc. Passado esses dois, você consegue galgar para o próximo passo, que é o do relacionamento. É o relacionamento, a sua amizade, ou então com seus familiares também, etc. E depois você galga para um andar superior, que é a sua estima, que é a confiança, o respeito que você tem pelas pessoas. Então, você está aí nesses quatro já anteriores. Até que você chegue na sua realização profissional, pessoal, onde surgem ideias, soluções, etc. Então, e ele está, lógico, numa pirâmide, porque o básico é maior. Você precisa muito mais de tudo isso para que você galgue os andares superiores aqui. É uma teoria da motivação humana, conhecida como pela hierarquia das necessidades de Maslow. Vocês podem pesquisar isso em psicologia e vocês vão entender bem sobre isso que eu estou falando aqui. Então, tudo isso que você galga aqui, você consegue ter aí a sua realização pessoal e também profissional em todas as áreas, a partir do momento que você tem todas as outras aqui embaixo satisfeitas. Lembre-se que eu estou falando que a primeira delas é sobre a saúde, sobre o alimento, sobre ir ao banheiro, as suas necessidades fisiológicas. Você não consegue trabalhar, por exemplo, se você precisa ir ao banheiro. Então, agora sim a gente volta para Uber, vamos falar das consecutivas. Não são três séries sem rejeitar, sem cancelar. Mas se você está com vontade de ir ao banheiro e você tiver que rejeitar, você vai perder, então, o seu valor a mais que você iria ganhar. Então, tudo isso precisa ser mudado, porque isto daqui que eu estou dizendo são o quê? Os direitos básicos universais, que não podem ser, em momento algum, burlados. Eles não podem ser proibidos, são direitos básicos universais. Você precisa ir ao banheiro, você precisa se alimentar, você precisa da sua saúde, você precisa ter segurança, para que você tenha garantido os seus direitos básicos universais. E aqui eu entro até na área do trabalho, falando então sobre o trabalho insalubre. Todo trabalho que traz risco à sua saúde, ele é um trabalho insalubre. E lógico que vai gerar problemas ao empregador. Aqui nós estamos falando de Uber, não é o seu empregador. Mas pode gerar também aí, junto ao Ministério do Trabalho, qualquer problema. Mas, se você tiver aí um problema de saúde, quando você teve necessidade de fazer as três séries, as três viagens da série, sem rejeitar e sem cancelar. Lembra que eu falei para vocês que depois desse vídeo a Uber poderá mudar imediatamente? É justamente por causa disso, que inclusive eu entendo que ela já sabe de tudo isso, e ela vai mudar sim, ela vai colocar pausas entre as viagens, principalmente nas consecutivas. Eu sei que eu sou até criticado por fazer apontamentos aqui e trazer coisas realistas. Trazer coisas, questionamentos, que muitas vezes vocês não vão encontrar em outros canais. Porque são canais motivacionais, que inclusive sugerem que você abaixe a cabeça e trabalhe, e trabalhe, e trabalhe. Na verdade, eu falo para você, que está aqui trabalhando pela Uber, que você deve usar a tua mente, usar o teu cérebro. Você tem que pensar. E vocês sabem muito bem, gente, o trabalho pela Uber, ele tem que ser aquele trabalho que você faz por um tempo, e depois vai ter que procurar uma outra coisa para você fazer. Não dá para ficar somente com o trabalho pela Uber, pelos aplicativos. Vocês sabem disso. Então, cabeças pensantes vão sair da Uber. Cabeças pensantes vão escolher coisas melhores. Cabeças pensantes vão fazer outros estudos? Vão fazer um profissionalizante? Entrar no Senai, por exemplo, fazer lá um curso profissionalizante? É uma excelente coisa, uma excelente ideia. Gastar um tempo fazendo isso. E aqui eu trago para vocês matérias que nos fazem pensar. Eu acredito que a Uber poderá mudar. Porque se ela não mudar, pode trazer problemas para ela mesmo. E tudo isso que eu estou falando para vocês, são coisas que facilitam, que melhoram para todos nós, motoristas e aplicativos. Imagine se você tiver a xicrinha ali, que você possa utilizar essa função entre as consecutivas. Não vai melhorar o seu trabalho? Vai melhorar muito e você não vai ter ali os seus direitos básicos, universais, burlados, proibidos. É isso que eu vim trazer para vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido. Agora sim, vocês podem comentar à vontade. Deixem os comentários o que vocês acham de tudo isso. Entendo eu que muita coisa precisa ser mudada. A própria Uber está em constante evolução. E eu entendo também que esse vídeo aqui não vai prejudicar nenhum de nós. Eu sei que esse vídeo aqui pode gerar comentários aí dizendo Nossa, mas você fica inventando coisas. A Uber vai tirar aí as consecutivas e não vai ficar sem. Gente, tudo que eu estou fazendo aqui é para uma melhoria. Você pode ter certeza que a Uber não vai tirar essas coisas. Ela vai sim deixar você fazer a sua pausa aí e tudo isso vai melhorar para o nosso trabalho. Entenda assim e eu estou entendendo e a gente espera muito que isso aconteça em breve. Se você não é inscrito no nosso canal, se você não me conhece, meu nome é Samuel, sou aqui da região de Sorocaba. Faço vídeos diários tentando ajudar o motorista e aplicativo, tentando entender como funciona e a melhor forma de trabalhar. Lembrando que com o dinâmico agora que mudou, esse dinâmico aí você também precisa mudar a sua forma de trabalhar. E lógico, sempre fazer a seleção de viagens, não se preocupar com a sua taxa de aceitação e trabalhar nos horários que possivelmente encontre ali algum dinâmico que é esse dinâmico fixo, mas que você poderá melhorar se você souber trabalhar. Fique offline até que você chegue no local onde o dinâmico está maior e aí sim você fica online e continua trabalhando. Lógico, se preocupando com os deslocamentos que não pode ser muito, senão você vai pagar para trabalhar. Espero ter ajudado. A minha intenção é sempre ajudar. Às vezes eu faço apontamentos críticos aqui, mas são críticas construtivas. Eu não faço crítica para destruir ninguém e tampouco a Uber, porque eu sei que muita gente depende dela. Então, gente, me perdoem, me desculpem se eu trago essas matérias, esses assuntos, mas todos eles são para melhorar o nosso trabalho. Entendam assim. Tá bom? Então, se você gostou, deixa aquele like, se inscreve, compartilha o vídeo, deixa os comentários aqui. E é isso aí. Um abraço, pessoal. Tamo junto. Tchau.